A Polícia Penal do Paraná realizou de 31 de janeiro até 2 de fevereiro uma operação com o propósito de encontrar e retirar aparelhos celulares de 10 unidades prisionais para combater a comunicação do crime organizado. Essa terceira fase da ação faz parte de uma operação maior desenvolvida pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram encontrados 34 aparelhos, além de 46 equipamentos, como carregadores, baterias, chips e fones de ouvido. Foram vistorias minuciosas em pavilhões e celas. Nesta etapa, aconteceu a movimentação de 2.225 presos para vistorias, além da mobilização de um efetivo de 385 servidores, entre policiais penais e monitores de ressocialização prisional. As ações também contaram com o apoio de 21 policiais militares que atuaram em vistorias feitas em penitenciários estaduais de Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. Na primeira fase, em outubro do ano passado, a operação apreendeu sete aparelhos celulares. Na segunda operação, em dezembro, foram 22. Em âmbito nacional, na primeira fase, foram apreendidos 1.166 celulares e, na segunda, 1.294.